Com a censura que foi feita na época da campanha, quando não se podia relacionar, TSE proibiu, por exemplo, aborto com o Lula, Daniel Ortega, Nicolás Maduro com o Lula. Não se podia. TSE proibiu. O STF trouxe de volta o Lula, que tinha sido condenado em três instâncias, corrupção, lavagem de dinheiro, citado em centenas de delações, citado em delações premiadas centenas de vezes. O seu nome, Lula, trouxe de volta. Enfim, senhor presidente, ao invés de repudiar veementemente esse ato infame, os jornalistas do programa da Globo News fizeram ainda ilações em tom de ironia sobre o qual teria sido o ministro. Sobre quem seria o tal ministro? Começou a se especular. Foi fulano de tal, não foi Beltrano. Eliane Cantanhede apenas negou que tivesse sido Gilmar Mendes, mas silenciou quando se cogitou o nome de Alexandre de Moraes. Mas, independente de quem tenha sido, estamos diante de mais uma atitude desmoralizante. Nada mais degradante, quando pensamos que já chegamos ao fundo do poço da inversão de valores, eis que surge mais uma indecência manifestada justamente por aqueles que deveriam dar o melhor exemplo de respeito à Constituição brasileira. E como se o nosso país estivesse espremendo o pus de uma ferida apodrecida há muito tempo, que fede, que a gente vê as estruturas balançando porque não tem sustentação moral. Acontece esse tipo de coisa, é só você ligar as pontas a tudo que está acontecendo ao mesmo momento, onde tem perseguição a quem pensa diferente, onde temos presos políticos, onde temos jornalistas com passaporte retido, com conta bancária congelada, com rede social bloqueada, jornalistas, parlamentares caçados à velocidade da luz, porque pensam diferente desse sistema apodrecido. O começo dessa profunda decadência do Supremo Tribunal Federal se deu em 2019, senhor presidente, quando por seis votos a cinco foi alterada a decisão oposta tomada em 2016, quatro anos antes, três anos antes, acabando com a prisão em segunda instância. Senador Laércio, meu amigo, meu irmão, foi um malabarismo jurídico sem precedentes, direcionado para permitir a libertação do principal prisioneiro desse país, condenado a 12 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história dessa nação. Essa aberração causuística cometida para beneficiar apenas um único condenado passou a favorecer todos os criminosos com poder econômico que podem contratar competentes advogados capazes de procrastinar a prisão de seu cliente com recursos infindáveis até chegar ao Supremo e, então, ficar engavetada pelo tempo que for conveniente. É a falência moral da justiça brasileira. É o caso, por exemplo, da chamada Dama do Tráfico, condenada em duas instâncias por lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa. Ao responder em liberdade, é vergonhosamente muito bem recebida. transitando serelepe, com desenvoltura, tanto no Ministério da Justiça, quanto no Ministério dos Direitos Humanos, que pagou a passagem. Com dinheiro de quem? Com o dinheiro do cidadão de bem, com o dinheiro do trabalhador, que paga para a gente estar aqui, inclusive, e não é barato. Olha, senhor presidente, em toda a história do STF, nunca se viu tanto ativismo judicial, que levou o ministro a proferir uma palestra em evento nos Estados Unidos, na Universidade do Texas. Sabe qual era o título? Livrando-se de um presidente. Essa exacerbação de poder levou outro ministro, em palestra realizada no nono Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, a afirmar que o Brasil já vive um semi-presidencialismo. E o poder moderador é exercido por quem? Pelo STF. Mas nada pode ser comparado ao desvio total de função do TSE, nas últimas eleições presidenciais, onde se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um lado ideológico, apenas um lado ideológico. Várias verdades públicas e históricas sobre Lula foram proibidas de serem divulgadas na campanha. Informações muito importantes e comprovadamente verídicas foram censuradas, como, por exemplo, a explícita posição de Lula e do PT favorável à legalização do aborto. Ou então as amizades com ditadores sanguinários da América Latina, como Daniel Ortega, da Nicarágua, ou Nicolás Maduro, da Venezuela. Tanto abuso de poder levou o ministro num evento político promovido pela UNE, evento político na UNE, União Nacional dos Estudantes, a bradar. Nós derrotamos o bolsonarismo, o terrível e decadente processo em curso. Não tem relação com o semipresidencialismo, mas sim com a consolidação da pior de todas as ditaduras, na visão do patrono dessa casa, ali, patrono dessa casa, Rui Barbosa, baiano, quando se referiu sobre o grave risco da ditadura do Poder Judiciário, pois contra essa ditadura não há a quem recorrer. Como um dos mecanismos nefastos dessa deteriorização institucional, temos o famigerado inquérito das fake news, que já perdura por mais de quatro anos, é uma espada na cabeça, espada na cabeça dessa nação, do cidadão de bem. Esse inquérito das fake news, no qual um único ministro denuncia, investiga, julga e condena em ações onde ele próprio define o que pode, o que não pode ser divulgado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma